Eu tô gripado, então minha voz tá um pouquinho estranha, então relevem isso, tá bom? Ali Hai fez um post no Fan Café essa semana, que só deixou claro que os fãs já sabiam. O IG está sendo negligente com ela. Por quê? Bom, vamos primeiro ao post. Ela postou um texto dizendo que sente muita saudade dos fãs. Ela dizia, eu sinto falta de vocês, eu sinto tanta falta de vocês quanto vocês sentem de mim. Eu quero estar perto de vocês tanto quanto vocês querem estar perto de mim. Eu quero fazer um comeback, mas não é tão fácil quanto eu pensei. E essa frase deixou os fãs muito impactados. Eu quero fazer um comeback, mas não é tão fácil quanto eu pensei. Isso só comprova que a gente já sabia que a Ali Hai quer trabalhar, ela quer fazer música, ela quer estar nos palcos. E o IG, por algum motivo, está privando ela disso. Essa não é a primeira vez que a Ali Hai fala isso. Então nos leva a entender que realmente deve ter alguma coisa entre ela, entre o IG. Porque realmente parece que os dois não estão em sintonia. E a Ali Hai, por mais que ela queira trabalhar, por mais que ela queira fazer música, o IG não tá liberando o álbum dela, não libera comeback. Deixa só ela na geladeira. Então esse vídeo é pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Sobre o que acontece entre a Ali Hai e o IG. Por que o IG não libera ela pra fazer música. Se você não conhece a história, já senta aí, pega um café que eu vou te explicar. A Ali Hai participou de um programa chamado Party People em agosto de 2017. É um programa do JYP. E no programa ela falou sobre a música Brut, uma de suas últimas músicas de trabalho. Ela explicou que a música é pra confortar aqueles que, como ela, sofrem com ataques de pânico, crises de pânico. E o IG perguntou, mas o que que te levou até essa condição? O que que acarretou essa doença em você? A partir de qual momento você começou a desenvolver mesmo esses ataques de pânico? E a Ali Hai disse que isso começou, quando ela não conseguia fazer o que ela queria. Ela queria estar nos palcos, ela queria estar fazendo música, mas ela não podia. A Ali Hai debutou em 2012 com a música 1, 2, 3, 4. E ela tinha apenas 14 anos na época. Ela era muito novinha. Ela tinha acabado de sair de um reality show. E o IG já contratou ela na hora, já quis promover ela, já lançou esse single. As coisas foram, tipo, super em seguida. Esse single saiu no final de 2012 e o álbum dela saiu no começo de 2013. Então, assim, foi tudo de uma vez. Mas parece que o encantamento do IG com ela acabou aí. Porque depois de 2013, ela ficou 3 anos sem lançar nada. E a nova música dela saiu só em 2016. Pra alguém que tava tão encantado, assim, com sua nova idol, é meio estranho. É claro que nesse tempo a Ali Hai fez suas parcerias, trabalhou um pouquinho aqui e ali. Mas ela ficou realmente sem fazer comeback, sem lançar um álbum dela. Sem trabalhar na música dela, que é uma das coisas que ela mais ama na vida. Em 2016, então, ela voltou com o álbum Soul Light. Entretanto, esse álbum não é uma produção da YG. É uma produção da High Ground, uma empresa do Tablo, do Epic High. E ele que tava à frente de toda a produção, o YG realmente liberou ela pra fazer um comeback. Mas não colocou a mão na massa, não fez nada. Entregou o álbum pra outra empresa e outra empresa que fez. E essa empresa do Tablo, High Ground, ela é uma subsidiária da YG. Então, ainda tá dentro da YG. Não foi realmente uma outra empresa. Mas o que eu quero dizer é, o YG não colocou as mãos na produção. Não tomou as rédeas da produção. Ele simplesmente entregou pra uma outra pessoa e outra pessoa fez. Então, isso é meio estranho. Tipo assim, primeiro ele tem tanto carinho assim por ela, né? Mal pegou ela, já fez o contrato, já debutou a menina, já lançou o álbum. Depois, coloca ela por três anos na geladeira. E quando finalmente aprova um comeback, depois da menina já ter desenvolvido o Crise do Pânico, ainda entrega ele nas mãos de outra pessoa. Então, tipo assim, qual que é o problema do YG com a Lee High, entendeu? Desde esse comeback, a Lee High não lançou nenhuma música nova, já faz mais de dois anos. E é meio absurdo pensar que, tipo assim, acho que praticamente seis anos de empresa, ela teve dois lançamentos, dois álbuns. É muito bizarro, em seis anos. É absurdo. Esse ano, entretanto, ela teve seu debut japonês. Só que sim, era um álbum cheio das músicas em coreano e a versão japonesa de Breed. Então assim, tinha uma música nova. E ela também fez uma tour japonesa, que na verdade só teve dois dias, onde ela apresentou todas as músicas coreanas dela. Então assim, parece que ela tá comendo pelas beiradas, fazendo o que pode, mas ainda nada de música nova, nada de comeback, nada de lançamento. E o que é interessante, é uma coisa que a gente vai analisar agora. Voltemos à história em agosto de 2017, quando ela participou do Party People com o JYP. E aí ela mostrou a insatisfação dela por não ter um comeback, falou que ela ficou três anos parada, por isso ela desenvolveu crises do pânico. E aí no outro dia, uma fonte da YG já confirmou que a Lee High tava preparando o álbum dela pra fazer comeback em setembro daquele ano, tipo assim, no próximo mês. Então tipo assim, parece que foi uma coisa meio que pra apagar ou pra esconder a insatisfação dela. Mas aí chegou setembro de 2017, sem álbum, nada aconteceu. A gente só ouviu falar desse álbum de novo em outubro, quando realmente essa fonte da YG soltou mais uma vez a notícia de que a Lee High estava preparando um comeback para o final do ano, já tinha todas as informações, falava que a Lee High tava escrevendo as músicas e tal, chegou no final do ano, nada. Agora nós já estamos na metade de 2018, já passou quase um ano desde que esse suposto álbum foi anunciado e ainda... nada. Então gente, o que que tá acontecendo? Por que que o YG não deixa a Lee High cantar? Eu vi até uns fãs falando que o YG, ele realmente não gosta da Lee High, que tipo assim, quando ele tem que mencionar os artistas da empresa, quando ele faz homenagem pros artistas da empresa, ele nunca cita a Lee High. Isso eu já não sei se é verdade, porque nem pesquisei sobre isso, mas muitos fãs falam isso, que realmente Lee High e o YG não se batem, que é uma coisa estranha, porque no começo ele tava tão encantado, assim, com ela, né, e ela tinha só 14 anos, era super novinha, e o contrato dela com o YG é de 10 anos, ela assinou em 2012, vai até 2022, a gente tá em 2018 ainda. Então assim, ainda tem mais 4 anos de empresa, então quer dizer que se em 4 anos ela lançar um álbum, vai ser sorte da gente? Não tá certo isso, né, então libera a menina, quebra o contrato da menina, deixa ela ir pra outra empresa, sabe, qualquer coisa, mas deixa a menina trabalhar, você tirou toda a juventude da menina, a menina tinha 14 anos quando ela começou, ela já tem 21 agora e lançou 2 álbuns, então tipo assim, a juventude dela, que é quando ela quer fazer música, ela quer estar presente, ela tem esse fogo dela, sabe, em ser artista, você tá tirando isso dela, porque os anos da juventude dela, que ela podia estar trabalhando na música dela, ela tá parada. É claro que a sanidade mental de uma pessoa, nesse estado, vai pro lixo, porque tipo assim, o que você tá fazendo com a cabeça da menina, entendeu? Não entra essas coisas na minha cabeça. Parece que as empresas coreanas não ligam pra saúde mental dos idols. A gente já vê tanta coisa acontecendo, tanta coisa que fala sobre saúde mental, que a gente precisa conversar sobre saúde mental no K-pop, e mesmo assim, as empresas continuam com esse comportamento abusivo de tratar os idols como se fossem nada. Isso me deixa indignado. Atualmente, a Li Hai tá trabalhando como ela pode. Ela tá escrevendo as músicas, ela escreve música pra amigo dela, ela faz algumas parcerias. Então assim, a Li Hai tem essa paixão por trabalhar com música, e ela tá fazendo o melhor que ela pode pra conseguir trabalhar com isso dentro dos limites. Tem até um outro caso, que em 2016, ela participou daquele programa do Sketchbook, e o apresentador ainda fez uma brincadeira, falando assim, ai, se você pudesse mudar de empresa, você continuaria na UID, ou você viria pra minha empresa? Tipo assim, querendo brincar com ela. E ela falou, eu preciso pensar bem, porque dependendo da minha resposta, eu posso ficar mais três anos sem lançar nada. Então tipo assim, tava um clima de brincadeira, mas será que realmente era uma brincadeira? Depois de todo esse tempo parado, eu acho que dá pra gente entender que talvez não seja tão brincadeira assim. Enfim, gente, esse é o final do vídeo, eu não tenho um encerramento, não tenho uma solução, eu só queria realmente expor isso pra vocês, pra que vocês estejam cientes disso, porque é uma coisa que eu acho importante a gente discutir e conversar, porque é absurda. E eu espero que vocês se indignem, tanto quanto eu estou indignado, porque quanto mais pessoas se revoltem com isso, talvez o UID faça alguma coisa. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui, ele ajuda muito na divulgação do canal, e na divulgação do vídeo. Então se você quer que esse vídeo chegue em mais pessoas, além de compartilhar ele, você também tem que curtir. se inscreve no meu canal, se você ainda não tiver feito isso. Vai lá me seguir nas redes sociais, me segue no Instagram, eu estou sempre postando sobre K-pop, sobre a minha vida, a gente pode conversar um pouco também, eu demoro, mas eu respondo. Então é isso, a gente se vê no meu próximo vídeo. Tchau, beijo.